Durante uma breve pausa de The Now Now até Song Machine em setembro de 2019, enquanto visitava o Irã para ver o lago Urmia, Nudo observou que algumas mudanças climáticas causadas ou não pela humanidade afetaram o lago. Então em um momento de reflexão chegou a conclusão que o estado da natureza não tá tão legal assim, e que alguma coisa deveria ser feita. Então ele enviou um cartão postal para os membros da banda com seu desejo de construir uma máquina e ver o mundo antes que ele acabe. Poucos dias depois disso, o Chudin enviou uma carta para a Kong Studios, ele estava visitando o Beirute, ele disse a Nudo que ele conseguiu as peças para tal máquina. Poucos dias depois o Murdoch também enviou um cartão postal de suas férias anuais de bebedeira em Ibiza. A única coisa em especial na carta do Murdoch é que ele assinou com seu antigo nome. E no final de setembro, o Rossi enviou um cartão postal lá do México, enquanto ele trabalhava em um dos seus negócios de molho picante, o Hobbs Hot Souls. Ele disse a banda que ele veria eles em breve e que também olharia pessoalmente a máquina. Então a banda anunciou um dos seus novos projetos, que é o Song Machine. É uma série de música e videoclipes lançada em formato de série, como uma playlist que ia se atualizando a cada mês até virar um álbum. O primeiro episódio de Song Machine é o Momentary Bliss, onde a única coisa de interessante que acontece é o Murdoch colocando veneno na bebida do Damon Albert. O próprio Murdoch também consome a bebida e passa mal. Depois ele é questionado sobre isso e o mesmo disse que não se passava de um remédio para dor de garganta e tal. Ele apenas usou um frasco de veneno antigo como sustentabilidade e que ele passou mal porque ele estava estressado de tentar trabalhar naquela época. Isso pode ser verdade até porque o Damon nem o próprio Murdoch sofreu consequência do tal veneno. Ao longo da série, a banda colabora com o músico que conheceram em suas várias viagens ao redor do mundo. Aquelas viagens que fizeram depois do sucesso de The Now Now. Aí eles o convidam para gravar no Kong Studios, que agora é o novo estúdio. E no clipe do Desolé, o 2G, Russell e Noodle viajam para o lago através de uma misteriosa porta de teletransporte na Kong Studios. O Murdoch é deixado para trás e ele não sabe como reabrir o portal, então ele fica lá sozinho e deprimido na Kong Studios. Quando perguntado sobre, o Murdoch afirma que não estava chateado por ter sido deixado para trás e não se importou muito com a viagem dos outros membros. E que na verdade ele estava fazendo uma atuação dramática, ele estava só fingindo e não estava chorando de verdade. Depois disso, no clipe Ares, onde os membros estão em um lugar estranho de cor laranjada, é explicado no próprio clipe que se trata de um fundo verde para se incumprir com o isolamento social. Noodle mostra um pouco preocupado com o 2G e provavelmente dizia pelo fato que o Murdoch desejava saber como se usava o portal. Para assim não ser deixado mais para trás. Então, no final do clipe, o Murdoch injeta uma seringa no 2G. O Murdoch diz depois que não estava pretendendo machucar ou fazer nenhum mal a ele, apenas que era um soro de verdade ou soro da verdade, muito provavelmente para saber como se usa o tal portal. Mas infelizmente o soro nem funcionou, mas a banda logo após isso teve uma suposta briga e talvez isso seja confirmado no clipe de Friday the 13, onde todos os membros estão machucados. Depois disso, o 2G pede para as pessoas continuarem a usar a máscara, a lavar bem as mãos e outros tipos de cuidados. E o intervalo desse episódio do Friday the 13 para o próximo episódio demorou mais do que eu esperado, demorou um tempinho a mais. Mas aí chegamos em Pac-Man. Dessa vez parece que o Murdoch conseguiu finalmente criar a sua versão do portal, mas parece que não funcionou muito bem, já que nunca vimos o mesmo usá-la. E pela primeira vez vimos os efeitos colaterais usados pelo portal. Sim, existem alguns efeitos colaterais a usar muito esse tipo de portal e vamos falar disso daqui a pouco. Logo após isso, a banda vai dar um rolê no espaço para gravar o clipe Strange Times. Além de algumas referências, Murdoch entra no portal e lá se encontra em uma outra realidade, muito parecida com a do Clip Area, talvez provando que aqueles acontecimentos foram reais, e dão coisas de fundo verde, mas o mais importante é que isso prova que o portal também pode ser usado para ir em outros universos. No Clip The Pink Fandom, o TG revelou que o Alton John e o Black estão com aquelas formas por conta de usar o portal, e The Pink Fandom é finalmente revelado. Para quem não sabe, o The Pink Fandom é um fantasma rosa e que, mesmo pela aparência nada assustadora, ele é muito perigoso e provavelmente é responsável pelas coisas que vêm acontecendo de estranho na banda. Murdoch revelou que tem um plano para capturar o Pink Fandom, depois disso, no Clip The Valley of the Pagans, os membros usam o portal e dessa vez para ir em outro universo, que no caso é o universo de GTA V. Então a banda, junto com o Pink Fandom, dão um rolê de carro por Vaian Yuji, infelizmente o Clip saiu fora do ar e parece que foi retirado pela própria Rockstar, a empresa que tem os direitos de GTA. No fim do Clip, os membros usam o portal novamente e chegam até a Plastic Beat, o antigo estúdio da banda. Algumas coisas estranhas aconteceram com os membros e tudo isso deve ser causado por conta dos efeitos colaterais de se usar o portal ou pelo Pink Fandom. Não sabemos ainda se as coisas estranhas que aconteceram nesse álbum seja por usar o portal, como o 2G falou, ou seja pelo Pink Fandom, como o Murdoch falou. Dessa vez o Pink Fandom consegue fugir da banda, mas não é só ele que é familiar nesse clipe. Aparece também a Cyborg Noodle, a antiga guitarrista robótica do álbum Plastic Beat. De repente um ser marinho aparece do mar e começa a atacar a Plastic Beat e a Cyborg Noodle afunda no mar. E como a mesma não pode ter contato com a água, parece que esse é realmente seu fim. De repente o ser começa a atacar o farol, onde os membros se encontram, e daí eles fogem pelo portal, mas o Murdoch é deixado para trás, pensando que é o seu fim. O 2G reabre o portal e o puxa, o seu parceiro, assim salvando o seu parceiro de banda, e assim acaba a primeira temporada de Song Machine, a fase 6 de Gorilas. Tchau, tchau.